Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorificarei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, Com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora, já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Deles a tua palavra. E o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E os farei conhecer mais, para que o amor que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja.